Se o pai não põe um filho nessa escola Que quer que o estudante que tira 10 em matemática Tenha que estudar mais biologia O pai vai preso É abandono material É inacreditável Se eu sou um pai e acho que esse sistema não serve pro meu filho E eu quero ensinar meu filho de uma outra forma Eu não posso É inacreditável Eu sou um indivíduo e eu não tenho o direito de querer ensinar a minha prole Como eu acho que ela deve ser ensinada Desenvolver as capacidades que eu vejo que ela tem A essência dela Que é a parte muito bonita do ser humano Porque a grande mudança que a gente tem na vida Parece um papo filosófico, maluco, de autoajudo Que eu vou dizer aqui Mas é o seguinte O ser humano especial que vai fazer a grande diferença É um de nós Pode ser eu, pode ser tu, pode ser qualquer um O Steve Jobs era um cara numa garagem Todo mundo é um cara trabalhando com afinco Com dedicação naquilo que ele ama E se ele ama matemática e tira 10 em matemática O sistema manda ele isso da biologia Até a próxima Legenda Adriana Zanotto